Olá pessoal, nós estamos aqui novamente. Hoje trouxemos aula de matemática dos números racionais na forma fracionária, que é a aula do sexto ano. O professor já trabalhou com vocês durante a semana e já passou algumas atividades. Então a gente vai dar uma revisada aqui hoje, tá? Olha lá os números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Então a gente tá vendo ali o numerador e o denominador de uma fração, um quinto. Aí a gente tem uma pizza, né? A pizza inteira que dividimos em cinco. Então cada pedacinho é representado por um quinto, tá bom? Olha ali, a gente temos um exemplo de uma fração. Então lá, 1 meio, né? Então a gente pega 1 dividido por 2 dá 0,5. Então esse 0,5 é uma representação decimal de uma representação de uma fração, né? Ali 2 terço é uma fração. Se a gente pegar 2 dividido por 3 dá 0,666. Então essa 0,666 é uma representação decimal e ela é uma dízima infinita periódica, né? Porque o 6 não acaba, tá bom? E ali é a figura. A gente tem o 2 terço representado uma figura. Então é o 1 inteiro ali, dividido em 3 e nós utilizamos duas partes de 3. Então aí ficou 2 terço, tá bom? Continuando, né? A gente tem 8 sobre 4, né? Então 8 dividido por 4 dá 2. Então deu exato ali, né? 1 quarto dividido por 1 dividido por 4 dá 0,25, que é a fração decimal, tá bom? Então tem a representação da figura também, né? Lá do 8 sobre 4. Então a gente tem ali, né? Duas figuras dividido em 4. E 1 quarto temos uma figura dividido por 4. Aqui continuando, nós vamos fazer a transformação da fração decimal em número decimal. Nós temos aqui os denominadores 10, 100 e 1.000, tá? Para o exemplo. Então vamos lá. 5 décimos. Nós temos quantos zeros aqui? Somente um, né? Então para a gente fazer a transformação, olha lá, ó. 1,0,5, tá? O 5 ele representa uma casa decimal. Nós temos aqui, ó, 48 décimos, né? Então nós temos 1,0 apenas. como que nós vamos representar de forma, né? 4,8, porque nós temos apenas 1 casa decimal. Aqui, 23 centésimos, nós temos 2 zeros, né? Então olha aqui, ó, 0,2, porque nós temos 2 casas ali, ó, decimais, tá? Aqui, continuando, né? Aqui, continuando, né? Com 2 casas, 8 centésimos, 2 zeros, 0,08. Aqui, professora, só tem 1,8, por que que eu coloco? Porque precisa de 2 casas decimais. Então tem que colocar 0,08, 2 casas decimais. 6 milésimos, nós temos aqui 3 zeros. Como que nós vamos representar? 0, tem só um número aqui, né, gente? Mas olha, quantas casas que nós precisamos após a vírgula? 3, então, ó, 0 vírgula. 1, 2, 3. 0, 0, 6. 3 casas decimais. Então, continuando com o que a professora falou, pessoal, a gente vai colocar, depois da vírgula, a quantidade zero que tem embaixo. Se tem um zero, então vai ser um número depois da vírgula. Se tem dois, dois, zero, então dois números depois da vírgula, tá bom? Continuando, né, nós temos aqui uma representação, ó. Mas qual é o papel da vírgula no número decimal? A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Facilitando essa compreensão, né, do valor posicional de cada algarismo. Olha aqui, ó, o número. 0,23. Qual que é a parte inteira? Zero. E a parte decimal é 23, tá? Aqui o número é 12,5. Qual que é a parte inteira? É 12. E a parte decimal é 5. Só um exemplo, né, Priscila? Olha aqui, ó. 0,3. Gente, se fosse em dinheiro, aqui, ó, seria 23 centavos, né? Porque nós não temos nenhum inteiro, certo? Isso. Aqui, ó, se fosse em dinheiro, 12 reais, porque é o número inteiro, e 50 centavos. Isso. Tá? Olha agora que interessante a gente ver muito esse imposto de gasolina, né, Priscila? Isso. 1,231. Qual que é a parte inteira, gente? 1. Se fosse em dinheiro, 1 real. 1 real apenas. 312,21. Qual que é a parte inteira do número? 312. E a parte decimal? 21. Novamente, só pra exemplificar, se fosse tratando em real, 312 reais e 21 centavos. Tá? Só pra exemplificar. Continuando o valor posicional do algarismo em um número decimal. Então, olha lá, ó. 2,4132, né? 4, 1, 3, 2. Então, vamos lá. Continua. Vamos pegar aqui do 2, né? Ó. O 2 é a parte inteira. O resto é decimal. Então, vamos lá. Ó, o 4. 4, 4 décimos. 1, 1 centésimo. 3, 3 milésimos. 2 é representado como décimos de milésimos. Lembra lá dos zeros que a gente falou? 2, 2 inteiro, né? Se ele fosse sobre 10, né? 2 décimos. A gente tiraria tudo isso aqui. Então, ficaria 2,4 décimos. Mas tem mais zero. Se fosse 100, ó, 1 centésimo. Se fosse 1.000, 3 milésimos. Mas ainda continua. Mais um zero seria no caso, né? Então, é o 2 décimos de milésimos. Só pra gente lembrar do slide que nós já colocamos lá anteriormente. E isso, essa foi a aula, né, de hoje. Continue tirando foto, mandando pro professor e tutor da sala, né? Qualquer dúvida, chama o professor, tira a dúvida de você que estamos aí pra isso, tá bom? É isso aí. Até a próxima aula. Até a próxima. É sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigada.